Tem livramento, tem proteção Tem livramento pra quem ora, pra quem busca, quem adora E com Deus tem comunhão Tem livramento, tem proteção Pode ficar sorcegado, pois o laço foi quebrado Deus já entrou em ação O exaltado do Amar com uma forca Pois com ela pretendia acabar com Mardokeu Traçou um plano e ficou premeditando Vários dias esperando, porém nada aconteceu Pensou em tudo, porém algo ele esqueceu É que o irmão Mardokeu era crente e tinha dono Deus levantou e agiu dentro do tempo Abatendo o exaltado, descendo com livramento Tem livramento, tem proteção Tem livramento pra quem ora, pra quem busca, quem adora E com Deus tem comunhão Tem livramento, tem proteção Pode ficar sorcegado, pois o laço foi quebrado Deus já entrou em ação O rei soberbo levantou uma estátua Pois com ela pretendia volar A glória de Deus Juntou o povo no pátio do seu palácio E aquele que não se encurvasse na fornalha ia lançar Mas lá no meio tinha três jovens de Deus Que mesmo sendo ameaçados não quiseram se dobrar O rei irado lançou os três na fornalha Mas o Deus do livramento, com eles Lá para salvar Tem livramento, tem proteção Tem livramento pra quem ora, pra quem busca, quem adora E com Deus tem que ter comunhão Tem livramento, tem proteção Pode ficar sorcegado, pois o laço foi quebrado Deus já entrou em ação O laço do passarinho quebrou e nós escapamos Aleluia, glória Tem livramento na entrada, livramento na saída Livramento em cada bebo, livramento em cada esquina Livramento na subida, livramento na descida Enquanto você adora, é livramento em tua vida Tem livramento no colégio, livramento no trabalho Livramento em oculto, cita Deus bem do teu lado O inimigo arquiteto pensando que te destruia Quando tentou te tocar Ele viu Deus na tua vida Não te atinge, faca ou bala de canhão Dentro da cova fecha a boca do leão Fica tranquilo, filho, pode descansar Tem livramento por onde você passar Sou teu amigo, sou teu pai, teu protetor Justo juiz, advogado, eu sou doutor Sou livramento, posto, trabalho com mistério Ninguém entende quando digo assim, eu quero Eu sou forte, grande, quer vencer a morte Sou Jeová Eu sou forte, grande, quer vencer a morte E sempre sei, meu nome é Jeová